Diana Lopes é questionada sobre aniversário de Miguel e a tira, só é válido se fizer story? Ponto e vírgula esta terça-feira, dia 7 de fevereiro, Diana Lopes respondeu a algumas questões dos fãs através dos stories do Instagram. A dada altura, a ex-concorrente do Big Brother 2022 PES foi confrontada com uma questão sobre Miguel Vicente, que celebra hoje o seu 29, ó sobrescrito aniversário. Ponto e vírgula já deste e os parabéns ao Miguel, quis saber um internauta, ao passo que Diana Lopes atirou uma bicada, já sim. Só é válido se fizer story para toda a gente ver. Ponto e vírgula o importante é o que vivemos e o que somos em off. Já dei os parabéns e, inclusive, partilhei com ele o vídeo da minha expulsão. É um vídeo que me faz sentir a ligação que tínhamos lá dentro. O que lhe disse guardo para nós, afirmou Diana Lopes. Ponto e vírgula recorde-se que Miguel Vicente foi o vencedor da referida edição do reality show da TVI. Ponto e vírgula recorde-se que Miguel Vicente foi o vencedor da TVI. Ponto e vírgula recorde-se que Miguel Vicente foi o vencedor da TVI.